Cara, eu tenho uma crush absurda na Mi, na Laude Mi, eu acho ela muito fantástica, só que eu acho que as pessoas já machucaram o coração dela demais, por isso tipo assim que eu vejo ela como um pouco insegura, as vezes ela tem umas recaídas, mas eu não tenho tanta amizade assim com ela, mas eu acho ela uma pessoa muito incrível.